Trompetas, eu estou a rimar, não é mentira, não são petas Triga de boi dizia, estava no Facebooka Eu não sou o Pizzazuca, nem o Bazuca Oh, Pizzazuca, Algarve Algarve não, não é Algarve Isto é Sons Gretsch, isto é mais grave A mais grave, a vontade que vai aí é a frase Saffa que Algarve, isto é Algarve Porque eu venho de Marrocos, onde o mel bate E eles querem vir comigo, sabes, com gás chave Logo eu mato, man, cada vez que eu relato E nem sou o Gabriel Alves Eles querem vir aqui, man, eu tenho alvos E nem estou a jogar às setas Sabes como é que é, Rosa Mota Porque eu ando a bater metas Carlos Lopes, porque eu ando com os copos Porque é tivo, tu andas com os copos Porque é tivo Ah, já quero É do lado, oh, transforma Eles querem vir, man, isto é retoma Tu estás bem de acordo E eu não estás em forma Eu sou tipo, vírgula, eu contorna Mas eu contorna Tu sabes que eu podia fazer a minha dança Mas no Malco Jacko, este já morreu bi Eu estou a fazer o freestyle running steampi Agora a mesma palavra dá bocado Mas estás bem, eu estou a repetir Ele não é que estou ativado electoral Até 보rada E não é que estou ativado E não é que estou ativado E não é que estou ativado É verdade Este não é breakdance, man, é margar Mas Parkinson E eu Arradar Hahahaha Let michной Ilmm Este é Godadim de beber E nem sequer és o Criolene! Vai! Estás a rever a minha boca? Man, you feel me? Não tem vez que eu me entro, man! Eu sou o Crash, mas sinceramente nem contigo, Claus! Eu vou-te coçar um dia quando sois as minhas Dragon Balls! Man! Desculpa lá se eu sou racista, man! O Vesta! Desculpa lá se eu sou racista! Com o Preto! Tu és secreto, man! Se for de porco preto! Mãe! Ele fala de... Ele fala de porco preto! Comida! O que o gajo pita! Ele foi ao restaurante, o Bombard não pagou! Mas o que é que o gajo disse? Manda mensagem! Então o que é que o gajo disse? Manda mensagem! Desculpa lá! Só para ter um toque! Ei! 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 Salada boy, porque eu venho aqui porque é intifada boy Bombo nesta merda tipo bombo de algazarra man Mas sabes que hoje em dia sou bom de algazarra Tudo sentido porque eu venho aqui, sou puto, é sentido e nem sou militar Man, eu estou a chilar, não há ninguém similar Cada vez que eu venho, man, eu pensei para matar Então chama-me para o que eu vos quero dizer Cada vez que eu ente, man, eu repito e eles estão no meio entre campos Só porque a plana é boa, é improvisada, boa e eu mato à toa Isto é o punch, aquele que nunca me combateu no campeonato